E bora lá para mais um duelo entre essas duas caixas de som que tem uma ótima qualidade sonora Hoje a batalha será entre a Panasonic T-Max 10 vs JBL Party Box 100 Qual será o melhor custo-benefício? Bom galera, no quesito custo já dá para saber que os produtos da JBL não são baratos Digamos até que fora da realidade da maioria dos públicos brasileiros Então galera, aqui de um lado temos a Panasonic T-Max 10 Que é uma caixa de som que você consegue encontrar na faixa de 750 até 1000 reais É claro que vai depender muito da data que você está assistindo esse vídeo E também da loja que você vai estar adquirindo Já o modelo da JBL é uma caixa de som que você consegue encontrar na faixa de 1999 até 2899 Então tem preços aí um pouco diferentes né Com o valor da JBL você consegue comprar duas Panasonic e utilizar a função TWS Aí fica top demais Só que cada uma galera já entrega uma potência sonora muito boa Várias funcionalidades e uma boa fidelidade de áudio É por isso que a gente vai fazer esse confronto para ver quem leva a melhor e qual é o melhor custo-benefício Então galera, vou apontar aí para vocês as principais características de cada modelo E depois a gente vai fazer a batalha de áudio para vocês poderem analisar e ver aí no quesito qualidade sonora Para ver qual que tem a melhor Então galera, vamos começando aqui falando os testes da caixa de som Powerbox 100 da JBL Vale lembrar que vou apontar as principais Se você quiser saber tudo o que cada modelo tem a oferecer Você tem que ir na análise completa, beleza? Você assiste esse vídeo e depois você vai na descrição do vídeo Onde está tudo bem separadinho Análise completa desses dois modelos Onde eu falo todas as funções Tudo bem detalhado O teste de áudio Teste de bateria Tudo bem bacaninha Vai estar tudo bem especificado no review Por isso que é importante você dar uma passadinha lá, beleza? Então vamos lá A Powerbox 100 da JBL Tem 160 watts Segundo a marca Tem a função reforço de grave Ela conta com duas entradas P10 Para você utilizar a função microfone ou instrumentos musicais Tem o controle de ganho Temos ali também entrada auxiliar no tipo P2 Entrada e saída de áudio RCA RCA não, auxiliar Ela tem entrada USB Que dá para você utilizar a pendrive E também a função Powerbank Segundo a JBL É uma caixa de som que tem a duração de até 12 horas Tem luzes de LED que enfeitam bastante E você pode estar alternando os modos Tem o Bluetooth 4.2 Que dá para você conectar até uma distância mais ou menos de 10 metros Ela conta com um aplicativo que dá para você controlar a caixa de som à distância Como se fosse um controle remoto Alternar algumas, digamos que, funções à distância Você pode utilizar ela tanto em pé quanto deitado E ela, se você conectar na tomada, ela fica mais potente para quem não sabe Bom, galera, vou apontar aí as principais Que é o que ela tem E vamos passar aqui, ó Para a Panasonic T-Max 10 Essa caixa de som, infelizmente, não tem bateria interna, galera Mas, segundo a marca, tem 250 watts RMS E ela realmente é muito potente E tem os graves incríveis Impactantes Que é uma tecnologia que ela se encontra aí nos produtos da Panasonic Assim como a T-Max 40 Que eu já fiz análise também E a T-Max 10 E a T-Max 50 Que é a Max Explosão, galera Ela tem uma explosão nos graves muito bacana Que é um grave muito impactante Que treme geral mesmo Se você colocar ela no volume máximo As duas tem uma facilidade muito grande De espalhar o áudio Os agudos Preenchem muito bem o espaço Pois as duas são bem potentes É para você utilizar, sim, nas áreas externas Que vai te atender ali, digamos que É bem bacana, né Na beira da piscina Nos churrasquinhos Então, no caso da Panasonic Você precisa e necessita de uma tomada, né Para você ligar ela Mas essa caixa de som, galera É uma das mais completas No quesito funcionalidades Ela tem leitor de CD Ela tem duas entradas P10 Para você utilizar microfone ou instrumentos musicais Ela tem entrada USB Que dá para você utilizar pendrive E também avançar pastas Para quem armazena música separadamente Ela tem Tem aqui na parte de cima Algumas funcionalidades de DJ Para quem gosta Então você pode dar aquela animadinha Na sua festa Ela é uma das mais completas No quesito karaokê Também Que tem vários efeitos bacanas Para quem gosta de cantar E se divertir às vezes É uma caixa de som Que tem display de LED Que você consegue acompanhar As funcionalidades dela Tem rádio FM Para quem gosta Ela tem aqui na parte de trás Olha só Saída de áudio No tipo RCA Tem também Entrada optical De áudio Para você conectar diretamente Na sua TV Vários equalizadores Pré-definidos Uma das mais completas No quesito equalização Você sabendo ali definir Reforço de grave também Reforço de agudo Você pode estar ali Monitorando Ela também conta com O aplicativo Que você pode estar baixando Do seu smartphone Android E controlando a caixa de som A distância Então galera É só algumas Não vou falar todas Porque senão o vídeo Vai ficar muito longo Então é uma caixa de som Muito completa No quesito funções Então dá uma conferida Na análise completa É muito importante Para você saber Tudo que ela tem a oferecer Combinado? Bora lá para o comparativo De áudio Como de costume aqui do canal Vou colocar a mesma música Nos dois modelos Colocar em 50% Aumentar para 70% Até chegar em 100% Para você melhor Fazer a análise E se você quer ter Uma melhor experiência Utilize fones de ouvido Começando os testes aqui Com a Parasonic T-Max 10 Cujo som aí Tudo bem pessoal? A Parasonic T-Max 10 Cuidem o tempo No banheiro E posso tirar Do bate-barro Com a Paronut E as de 20 Como de Se inscreva no canal 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 E aí Passando para a JBL E aí Bom pessoal, como vocês viram aí é um duelo de gigantes Temos duas caixas de som E aí 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 a caixa de som ali próximo de uma tomada, então se você não se importa, você pode ir sem medo no modelo da Panasonic, e olha, as diferenças entre as duas não são tão grandes, mas eu vou acabar ficando com o modelo da Panasonic, por quê? pelo preço, e por ter várias funções, e por ter esse som também que é muito agradável e muito gostoso, a diferença de preço das duas eu acho assim que não justifica esse preço tão grande que tem entre essas duas, essa diferença tão grande que tem entre essas duas, e a diferença tão mínima, digamos ali, de qualidade sonora ela é, digamos assim, um pouco mais agradável no modelo da JBL, por ter esse grave um pouco mais extenso, pra quem gosta vale lembrar disso, galera, pra quem gosta, mas pra mim não ia me fazer nem um pouquinho de falta, porque o grave impactante que tem no modelo da Panasonic é espetacular, e pelo preço então, sem sombra de dúvidas eu iria de Panasonic, acaba se tornando aí, neste duelo o melhor custo-benefício e deixa nos comentários abaixo aí, qual que você ficaria qual que você gostou mais qual que você achou ali que tem um grave mais gostoso um grave mais, é... mais impactante um grave mais, digamos ali, que gostoso de você curtir é claro que vai ter pessoas que vai gostar mais da JBL e vai ter outras que vai preferir o modelo da Panasonic porque gostos não se discutem mas, deixa nos comentários abaixo aí pra ajudar a galera, qual que você compraria ou se você tem qualquer um desses dois modelos deixa o seu feedback aí, pra ajudar as pessoas que tem dúvidas, beleza? então é isso galera, espero que você tenha gostado do vídeo deixa o seu like, se inscreve no canal se não for inscrito, e ativa o sininho de notificações pois aqui sempre tem novidades produtos com bom custo-benefício, comparativos tops como esse daqui eu sempre trago produtos lançamentos, produtos exclusivos que você encontra primeiramente aqui no canal e os melhores produtos que tem um bom custo-benefício eu sempre procuro estar trazendo aqui não custa nada e você ajuda o canal a continuar crescendo da maneira que está se inscrevendo pois é totalmente de graça e se você quer ser notificado todos os dias só você lembrar de ativar o sininho se você já é de casa, meu muito obrigado e não se esqueça do like compartilha esse vídeo com seus amigos, beleza? obrigado pessoal, um forte abraço e até a próxima!